O Ítalo mandou aqui, pede pra ele contar a história do horário de verão. Não contei isso na outra não? Não. Que história é essa aí? É, não contou não, mano. Não? Olha só. Pra tu fechar, vai. Tá. É, no complexo do Alemão, existe uma esquina chamada, é, pelos policiais de Claro, esquina da Claro, que tinha uma loja da Claro ali, e pelos moradores é conhecido como Birosca. Tá? E aí o que não acontece? Ela passa pela rua Antônio Astregésilo, quem quiser pode pesquisar no mapa depois. A rua Antônio Astregésilo, e aí tem a rua do Estofador aqui atrás, então é um cruzamento. A rua do Estofador dá acesso à Nova Brasília, e pro lado de cá vai parar na zona do medo, que é a área da Fazendinha, porque o complexo do Alemão é basicamente, Nova Brasília, é, Fazendinha, Nova Brasília no meio, e Alemão do outro lado. Então, é, os vagabundos atravessavam nessa rua, é, atravessavam Antônio Astregésilo pra chegar na, 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 na rua do Estofador e ir pra Nova Brasília, e circular ali. E isso tava, é, várias vezes, guarnições bateu de frente com criminosos ali e rolavam tiroteio. Então, passou a ter um policiamento fixo ali, policiais permaneciam ali, durante o dia e um pedaço da noite, pra garantir que as viaturas subissem e descessem em segurança, pra que não tivesse um bonde atravessando. Pra quem não sabe o que é bonde, é uma quantidade de criminosos armados, né, de pistolas e fuzis. Então, esses policiais passavam o dia ali, e aí, os criminosos atravessavam. Quando nenhuma viatura ia subir mais, nem descer, esses policiais se retiravam pra uma base mais embaixo. E aí, o que que acontecia? É, geralmente, oito horas da noite, eles voltavam pra base, que aí ninguém mais ia subir nem descer, os policiais que estivessem na base principal não poderiam descer. Por quê? Porque quando esses policiais se retiravam desse cruzamento, os criminosos montavam a boca de fumo ali, e ficavam armados ali, era tipo rendição. O policial sai, o criminoso rende, e quando o policial volta, o criminoso sai. Só que, assim, um não pode sair quando o outro chegar, porque não tinha um acordo. Não era assim, pô, chegou, beleza, valeu, assumi. Não. É, quando um sai, o outro chega. E quando o outro tá vindo, o outro tem que sair. Simples assim. Então, os policiais retomavam aquele local, porque era passagem pra base principal. E aí, o que eu falo? Você acha que o governador não sabia que os policiais, depois de oito horas da noite, não podiam sair da base da UPP Fazendinha? Não sabia. Não sabia. Tadinho. Não sabia, tadinho. Enfim. E aí, mas isso nem foi na época do Claudio Castro, não. Porque eu já peguei isso no governo Pesão pro Vítio. Não que no Claudio Castro tenha mudado alguma coisa, mas enfim. É, aí, então, os policiais que iam assumir o serviço, pegavam às seis horas. Logo, os policiais que já estavam de serviço, às cinco da manhã voltavam pra aquela esquina, pra garantir a segurança dos policiais que iam subir pra base, nos seus carros particulares. Sendo que, não tinha um acordo. Então, cinco e vinte, cinco e meia no máximo, os policiais iam estar novamente no ponto onde eles saíram. Acontecia que, virava o horário de verão e adiantava uma hora. O policial, meu irmão, sei, adiantei meu relógio, cinco e meia, vou subir. Pro vagabundo ainda era quatro e meia, faltava uma hora pros policiais subir. Resultado, as pessoas morriam em virtude do horário de verão. Por que isso? Isso acabou porque o Bolsonaro acabou com o horário de verão. Agora o Lula vai voltar com o horário de verão, vai morrer de novo. O Bolsonaro reduziu a criminalidade, Lula. Não, reduziu a mortalidade, né? A mortalidade, né?